A tarde sai, a noite vem atropelando Todos chatos desanimados Tá na hora de acordar e sair E ver que a vida se divertir A noite é negros, holofotes, masculhão Toda essa escuridão É a procura do lugar ideal Pra não mais paralisar Dance, sei que existe diferença entre o bem e o mal Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre a luz e a luz Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Dance, sei que existe diferença entre o bem e o céu Você e eu, eu quero te divertir Uma pessoa, a noite é preta pra dançar Você e eu, eu quero te divertir Uma pessoa Eu e eu, eu quero te divertir Uma pessoa, a noite é preta pra dançar Você e eu, eu quero te divertir É o que eu vou dizer, é o que eu vou dizer Transcrição e Legendas Pedro Negri